Nossa equipe continua dando os giros na região para acompanhar todos os desdobramentos da greve dos caminhoneiros. Ontem à tarde, os repórteres Alex Magoço e Mariana Cateivas visitaram Floraí e a cidade já sente a falta de alguns alimentos. Na entrada, eles já mandam o recado. Por aqui, a maioria das cargas não entra e nem sai. O agricultor está junto com os caminhoneiros, nós estamos juntos e não tem determinação para sair. Tem que ter resultado. Se não tiver resultado, nós não saímos. Cidades pequenas como Floraí têm sentido ainda mais os efeitos da greve dos caminhoneiros. Este mercado deveria ter recebido um grande carregamento de bebidas, mas nada foi entregue. As prateleiras do Mercadinho da Cleusa estão quase vazias, o balcão do açougue já foi desligado e a pouca carne que resta vai ser transferida para um lugar que consuma menos energia. As frutas são as últimas. O que mais preocupa é a falta do gás de cozinha, que está acabando por aqui. Acabou ontem, inclusive estão vindo pessoas de fora procurando a procura de gás. E aí a gente está até aconselhando as pessoas a procurar lenha, porque daqui a pouco já faltou tudo, né? Então daqui a pouco vai ter que cozinhar na lenha, não é verdade? Com a falta do reabastecimento, os donos de mercados da cidade já têm percebido um aumento no movimento. E quem pode, tem estocado em casa todo tipo de alimento. As pessoas, elas chegam no mercado, elas começam a procurar alimentos de todos os tipos, já não sabem mais o que levar, o que estocar em casa. E começam a preocupar e dizer, será que essas mercadorias vão chegar? E as mercadorias não estão chegando. Dona Olga quer garantir pelo menos o básico para 25 dias. Para não faltar, né? Arroz, feijão tem que ter, né? Carne eu já tenho, né? Um estoque grande, né? O Clóvis também se prepara. Você compra de alguma coisa que a gente não se aperte lá na frente, porque a coisa está ficando feia. Apesar de que a maioria dos comerciantes e da população se mostra a favor dos protestos, todos sabem que vão enfrentar grandes dores de cabeça se as paralisações continuarem. As farmácias, por exemplo, ainda recebem os remédios, mas o Michel acredita que isso não vai durar muito tempo. A informação que eu tive é que a partir de quinta-feira não chega medicamento mais em Floraí, a partir de quinta-feira. E aí como é que vocês vão fazer? A gente vai ficar aberto e vamos ver o que vamos fazer. Vamos vender o que a gente tem dentro da farmácia. Pode.